Tem tempo, só quer falar Aí é a hora que Deus Ele quer ser pai Ei! Deixa Deus ser pai A tua vida E ele te fala Filho e filha Abençoado nessa terra Cheio do chão de Deus Cheio da glória do Espírito Santo Cheio da manifestação Do poder do Senhor Jesus Deixa ele ser teu pai Se tiver que puxar a nossa anel Mas esse pai também Põe no colo Esse pai também consola Esse pai cura a alma Esse pai cura o corpo Esse pai transforma as situações E esse pai te faz gerar a promessa A física E a espiritual Ganhou um bom no coração Ele te faz gerar Fecha o texto